Que saudade de você no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho e todas postagens que fizermos você vai ser avisado através do sininho. E na sessão da saudade, o segredo de um amor proibido. Eu morava no interior de São Paulo. Vivíamos felizes, mamãe, papai e eu. Nascida e criada no interior. Filha única do casal Maurício e Glória. Tudo ia muito bem. Mas o problema realmente começou quando nos meus 18 anos eu contei para minha mãe que estava namorando Marcinho. Márcio. Marcinho. Márcio, nosso vizinho de rua. Estudávamos inclusive na mesma escola. Ele, filho do seu Geraldo e da dona Nise. Quando mamãe soube que eu estava namorando Márcio, ela caiu de joelhos e me pediu que terminasse aquele namoro imediatamente. Eu não entendi nada. Por que tamanho drama, mãe? Apenas porque... Apenas porque eu estou namorando Marcinho? Ela chegou a me dizer, ou você para com esse namoro ou não me chame mais de mãe. Sinceramente eu não entendi. Sinceramente achei até que ela fosse ficar contente, afinal éramos vizinhos. Afinal éramos amigos de tantos anos, de tanto tempo. Estudávamos juntos, era muito querido em casa. Eu era muito querida na casa dele. Achei até que mamãe fosse ficar feliz, contente de eu estar namorando Marcinho. Ou você para com esse namoro e não me chame mais de mãe. Ninguém entendeu aquela atitude de mamãe. Ninguém. Seu Geraldo, pai de Marcinho, havia falecido já há algum tempo. Dona Nise, quando soube do namoro, até que gostou. Ao contrário de minha mãe. Ela adorou a ideia, porque afinal de contas ela me conhecia, conhecia meus pais, sabia que eu era de boa família. Porém a minha mãe, desde o primeiro instante que eu disse a ela que estava namorando Marcinho, ela foi contra. Mas contra totalmente. Já tínhamos terminado o segundo grau. E tanto ele, como eu, tivemos de parar os estudos, pois para pagar a faculdade, naquele momento, não tínhamos dinheiro. No Brasil, é assim mesmo. Gente que pode pagar, estuda de graça. E nós, que às vezes temos dificuldades, se quisermos fazer um estudo superior, temos que fazer a faculdade paga. Entre eu e Marcinho, tudo começou, na verdade, no velório de seu pai, do seu Geraldo. Entre nós dois, começou no velório. Ele chorava muito. Ele lamentava muito a morte do pai, do seu Geraldo. E eu, como amiga, como vizinha, como colega, me aproximei dele. E dei um abraço tão carinhoso nele, um abraço tão apertado. E dei a ele o maior apoio, porque, afinal de contas, ainda jovem e perder o pai. Seu Geraldo tinha sido vítima de um ataque cardíaco, de um infarto fulminante. Foi, assim, morte instantânea. Depois que passou aquela dor do velório, do sepultamento, começamos, então, a nos encontrar, mais para conversar um pouco. Ele poder desabafar, ele poder chorar. Porque durante um bom tempo, ele ainda sofria a morte do pai. E foi nessa de um conforta daqui, outro escuta de lá, que começamos a namorar. Foi o meu primeiro namorado, propriamente dito. Eu já tinha tido algumas paqueras, alguns flertes, mas namorar mesmo, Márcio foi o meu primeiro namorado. Namorado de verdade. E ele também, muito embora tivesse tido muitas paqueras, muitos casos, mas namorar também de verdade, eu fui a primeira. Quando eu disse a minha mãe que estava apaixonada e que não entendia como que eu não tinha descoberto Márcio antes, foi só no velório que eu descobri Márcio, foi só depois do falecimento do pai dele, é que viu o cara bacana que Márcio era. A minha mãe começou a gritar que não queria que eu namorasse de jeito nenhum, que já se viu. Mas, mas ela não dizia o porquê. Então diz o porquê, mãe, que a senhora não quer que eu namore o Márcio? O que que a senhora tem contra o nosso namoro? Fale o porquê. Porquê dessa bronca toda? Sabe? Desse desespero todo. Até o meu pai, que era rígido, até o meu pai, que era firme, sabe? Até mais severo que a minha mãe disse, ô Glória, ô Glória, vem cá, você não tá exagerando, não? O que que tem? Ele é um moço direito, é um rapaz bom, a gente conhece há tanto tempo. Qual o problema dele namorar a nossa filha? Qual o problema da nossa filha namorar a ele? Foi nessa hora que mamãe, gritou com meu pai. E pela primeira vez, o casal se desentendeu e feio. Só que eu bati o pé e falei pra minha mãe, com a senhora deixando ou não, eu vou continuar com o Marcinho. Eu estou apaixonada por ele, mamãe. Eu estou amando demais, Marcinho. E ele também, se a senhora quer saber, é o homem da minha vida e, e olha, e ele também tá apaixonado por mim. E se a senhora não deixar, eu fujo com ele. Mamãe, olha, eu tô dizendo, eu fujo com ele. Quando então, mamãe me deu um tapa na cara. Não admito que você grite comigo, não admito que você fale dessa maneira. Aí papai segurou mamãe e começou a dizer, mas o que que é isso? Que loucura é essa, mulher? Que loucura é essa? Onde já se viu fazer isso, dar um tapa na sua filha, porque você é contra o namoro dela com um rapaz que a gente conhece, já sabe tanto tempo? O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá havendo? Na verdade, mamãe não admitia sob hipótese alguma que eu namorasse Márcio. Foi num feriado de 7 de setembro. Eu acordei, fui ao banheiro e a porta estava fechada. Chamei por papai. Pensei que fosse ele, mas na verdade, não, não era papai. Era a mamãe que estava ali. E como ela simplesmente não respondia, eu fui chamar meu pai lá no quarto. Pai, não sei se aconteceu alguma coisa com a mãe. A mãe tá lá no banheiro, não responde, não abre a porta, não fala nada, não diz nada. Glória! Ô Glória! Abre essa porta! E nada. Papai, então, bateu mais vezes lá na porta. Tó, 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 tó. Glória! O que tá acontecendo, Glória? Glória, o que tá acontecendo? Nada. Então papai arrombou a porta com um Porque nessas alturas, tanto ele ficou preocupado como eu também. Então tivemos que arrombar a porta do banheiro. E para nosso espanto, um choque estava nos esperando. Algo monstruoso, algo tétrico, inimaginável. Mamãe estava pendurada no cano do chuveiro. Com o sutiã envolto ao pescoço e já morta. A nossa casa virou um pandemônio. A nossa casa virou um desespero. E a pergunta que meu pai fazia, que eu, nós fazíamos. Por quê? Por que você fez isso? Por quê? Por que fez essa loucura? Qual o motivo? Qual foi a razão? Qual o porquê? O próprio Marcinho, em pânico, perguntava por que mamãe teria feito aquilo. Que eu já tinha dito a ele que mamãe era contra o nosso romance. Que mamãe era contra o nosso namoro. Mas ninguém podia sequer imaginar que chegasse a tal ponto dela ser contra. E eu, no dia anterior, bati o pé que se ela não deixasse eu fugia com ele. Quando encontramos, então, na manhã daquele feriado, 7 de setembro, no banheiro, mamãe morta. Nós não tínhamos uma resposta. Qual a razão? Qual o porquê? Que segredo? Que segredo envolvia a reação tão trágica de minha mãe? Qual era o segredo? Qual era o segredo que envolvia aí essa morte tão terrível em nossas vidas? Mas, expliquei às pessoas mais chegadas que ela era contra o meu namoro com o Márcio. Que chegou até me dar um tapa no rosto. A brigar com meu pai. Mas, ainda assim, não havia uma explicação do porquê. Primeiro de ela ser totalmente contra. E agora, de se matar. Foi depois de alguns dias dessa tragédia, que abrindo uma de suas gavetas, justamente aquela em que ela guardava as suas roupas íntimas, estava uma carta endereçada a mim. E nesta carta, se desvendava o mistério de tudo. E nesta carta, se desvendava o segredo de tudo aquilo. Patrícia, você não pode se casar com o Márcio. Agora que eu já estou morta, vou fazer uma revelação. Márcio é seu irmão. Tive um caso com o pai dele, o Geraldo, em que engravidei. E dessa gravidez, nasceu você. Portanto, vocês dois são irmãos por parte de pai, que é o Geraldo. Me perdoe, filha. Me perdoe. Eu não consegui resistir a tudo isso. E preferi fazer essa revelação depois de morta. Adeus. Meu pai ficou completamente transtornado. Quer dizer, ele não era meu pai. Ele não era meu pai. Eu não era filha dele. Sem ele nunca imaginar. Sem nunca passar pela cabeça, por um segundo sequer. A minha mãe tinha traído o meu pai com o seu Geraldo. Pai de Márcio. E dessa traição, ela engravidou de mim. Quer dizer, o meu pai era o seu Geraldo. Márcio, meu irmão. Meu pai, Maurício, ficou completamente transtornado em descobrir que não era o meu pai. Em descobrir que tinha sido traído pela minha mãe com o seu Geraldo. Márcio, quer dizer, ele não era o meu pai, eu não era filha dele. Hoje, sou mãe de dois filhos. Porém, confesso que até os dias de hoje, é como se tudo ainda fosse um pesadelo. Do meu pai, Maurício, que na verdade não é o meu pai, eu nunca mais soube. Do meu irmão, procurei me afastar completamente. Da minha mãe, não sei qual o sentimento que tenho por ela. Se ódio ou amor. Sinceramente, destruiu-se uma vida, uma família. Um segredo, que talvez ela pudesse ter levado para o túmulo. Mas ela resolveu revelar a mim. Do porquê que ela não queria nunca, jamais, que eu me envolvesse com Márcio. Porque ele simplesmente era meu irmão. Um segredo, que ela aguardou até a sua morte. Mais uma história que a vida escreveu. O segredo de um amor proibido. Que saudade de você!